This call is now being recorded. A data de outubro e fiquei com isso na cabeça, perdão, agosto, tá, gente, no céu, 19 de agosto, queria pular aí, setembro e outubro. E o que falamos na aula do dia 17 de agosto, que foi na terça-feira, né, vou fazer uma breve revisão. E nós iniciamos o estudo de escoamento interno, tá, que é todo escoamento completamente restrito aí por paredes sólidas. Falamos também da importância da gente trabalhar com o diâmetro hidráulico e das nossas principais geometrias, né, que é o tubo circular, o duto quadrado ou o retangular, onde adotaremos o diâmetro hidráulico para fazer todos os cálculos referentes ao escoamento interno de um fluido viscoso. Reynolds também segue sendo também bem importante, hoje já troquei data, trava-língua aqui, tá ótimo. A gente vai precisar, então, sempre ao analisar o escoamento interno viscoso, calcular esse número de Reynolds, né, para direcionar o nosso olhar para análise desse escoamento. E uma das coisas também principais é o cálculo dessa energia perdida, né, o cálculo dessa perda de carga, quando esse fluido real viscoso escoa de um ponto para o outro. E, além disso, a gente vai falar dessas válvulas, desses acessórios, como ocorre essa perda distribuída e localizada, né, que foi uma das perguntas que eu deixei para vocês na aula passada. E na aula passada também falamos de camada limite, comprimento hidrodinâmico de entrada, né, esse comprimento de entrada nessa região ainda, onde há a formação da camada limite, onde esse efeito, essa dissipação de energia mecânica, ela ainda está, né, fortemente influenciando essas camadas de fluido. A partir desse ponto, né, onde essas duas camadas limite, né, superior e inferior, elas se encontram, a gente tem o perfil plenamente desenvolvido da velocidade, a velocidade máxima no centro, então falamos disso na aula passada, e é possível calcular, né, esse, um valor aproximado desse comprimento hidrodinâmico de entrada e compreender em qual ponto, a partir de qual ponto, que o escoamento está plenamente desenvolvido. Falamos também da análise, além da qualitativa, da análise quantitativa, né, onde por meio dessa variação de pressão, a gente consegue calcular essa tensão máxima ou essa tensão em qualquer ponto, reforçando que a tensão máxima, ela ocorre na parede, e a gente pode calcular essa tensão em qualquer ponto, né, a partir do centro até a parede, né, conhecendo essa variação de pressão, o diâmetro e o comprimento do conduto. Para o regime laminar, né, e aí a gente já começa a diferenciar essa análise do escoamento, a gente pode descrever, né, esse perfil de velocidade, né, conhecendo a velocidade máxima, que é duas vezes a média, e desenhar, então, por meio dessa função, da velocidade em função de Rzinho, qualquer, né, velocidade nesta posição, saindo do centro até a parede, saindo do centro até a parede. Lembrando que isso só é usual para o regime laminar, né, pois a gente tem aí um escoamento ordenado, organizado, em camadas, diferente do turbulento, onde a gente tem uma desordem, um movimento caótico, e as velocidades, né, de flutuação, que vai exigir um olhar também diferente desse que eu acabei de mostrar, que foi o laminar. Falamos também da equação de Hagan-Possolli, né, que por meio da variação de pressão a gente pode calcular a vazão e a velocidade média do escoamento. E para o escoamento turbulento, né, devido a essas flutuações da velocidade, a gente precisa, então, adotar o nosso termo N, em função do número de Reynolds, para calcular esse perfil de velocidade, né, e também para calcular a velocidade máxima por meio de N. A gente fez dois exercícios na aula passada, um para regime laminar, um para regime turbulento, né, e a gente pode descrever por meio dessas funções, seja para o regime laminar ou turbulento, esse perfil de velocidade. Lembrando que o perfil de velocidade para o regime laminar, ele tem um perfil aqui parabólico menos achatado do que para o regime turbulento. Significa dizer que para o regime turbulento essa camada limite, ela é formada, né, muito mais rápido, essa velocidade máxima, ela é próxima ali da velocidade média, por isso esse perfil mais achatado da velocidade aí do escoamento ao longo de um conduto aí circular, né, que foi o exemplo que a gente demonstrou. Boa noite, José Oliveira. E começando o nosso conteúdo de hoje, né, a gente vai fazer mais considerações, né, e essas considerações referentes à energia do escoamento interno viscoso, pois quando esse fluido escoa, né, há um atrito. Esse atrito, ele consome a energia disponível do fluido para que ele escoe. Essa energia gera custo, né, porque para vencer aí essas energias. Boa noite, Vitor. Vitor, eu vi seu e-mail. Boa noite, boa noite. Acho que você ia faltar a aula mais cedo, né, ia aparecer aqui nessa aula, era isso? Boa noite. Isso, professora, é porque eu estava sem internet e só chegou agora. Tudo bem, querido, tudo bem. Seja bem-vinda. E essa perda, né, de energia quando o fluido se movimenta, essa perda natural de energia, né, faz com que a gente precise dimensionar, né, máquinas, né, de sistemas de bombeamento para que o fluido vença essas perdas, esse movimento de um ponto para o outro. Aí a gente vai precisar fazer considerações naquela nossa equação geral da energia, né, aquela equação que dizia lá que o calor menos os trabalhos era igual ao acúmulo de energia mais os fluxos. Só tem que ir, vamos fazer aqui as considerações para esse escoamento interno viscoso, né, em regime permanente, tratando-se de um fluido incompressível, onde eu não tenho outra forma aí de trabalho, né, que vai desconsiderar aqui, né, trabalho do eixo, cisalhante e outros, e com uma energia interna e de pressão uniforme aqui nessas seções, né, as seções onde a gente vai analisar o escoamento de um fluido de 1.1 até 1.2. E aí a gente vai poder fazer algumas simplificações, né, só lembrando que antes de simplificar essa nossa equação vai ganhar um novo termo, né, um termo aí que é um fator de correção da energia cinética, para que a gente não precise utilizar essas integrais nem fazer essas integrais, e esse fator de correção ele vai depender, né, do número de Reynolds. É um fator que a gente vai multiplicar aqui a nossa energia cinética, Vm² sobre 2, tá, e existem dois valores. Quando o regime for laminar, né, esse fator de correção da energia cinética, ele vai ter o valor de 2, tá, aqui, ó, dá um para outro, né, vai depender se ambos forem laminar ou não. E se o regime for turbulento, a gente vai adotar aí um valor próximo de 1, né, a gente adota sempre 1. Se a gente tiver o mesmo perfil de velocidade, né, se for laminar entre, laminar e laminar entre o ponto 1 e o ponto 2, esses fatores aqui, eles se anulam, tá, mas a gente precisa lembrar disso, lembrar desse fator de correção da energia cinética, né, para turbulento 1, para laminar 2. E aí, o que é que significa cada termo desse? Então, quando a gente faz aqui o calor menos essa energia interna, né, a gente tem essa diferença de energia entre duas seções, né, igual aquela energia, né, postulada lá por Bernoulli, energia cinética, né, mais energia potencial, mais energia de pressão no ponto 1, menos a energia, né, acumulada ali no ponto 2, um menos o outro vai ser justamente a nossa diferença de energia mecânica entre essas duas seções, né. Isso daqui é a nossa perda de energia mecânica na forma de calor e na forma de energia interna. É a nossa perda de carga, que a gente vai representar agora por HP, e aí a gente vai aprender como é que a gente computa essa perda de carga. Eu até deixei uma pergunta para vocês na aula passada, né, quais são os tipos de perda de carga? São as perdas de carga distribuídas e localizadas, e a gente vai aprender como calcular essas perdas distribuídas e localizadas. Professor, eu acho que o áudio do microfone está falhando. Está falhando muito, gente? Muito, muito. Em que parte começou? Melhorou? Melhorou. Tá. Foi em... Foi em qual parte especificamente que começou? Está falhando ainda, professor. Ele falha do nada, como se fosse o ventilador batendo o ar. Aí, quando está batendo o ar, não pega o seu áudio. Sim, estranho que não estou com o ventilador, não estou com... Espera, gente, espera aí, dois minutinhos. Desligar, porque está chovendo muito aqui. Deixa eu desligar a câmera para ver se melhora um pouco. Diga aí se melhorou um pouco, se... Pode ser conexão, alguma coisa do tipo, será? Melhorou. Melhorou, agora está perfeito. Ah, é? Então, podia ter sido isso. O vídeo estava pronto, ótimo. Às vezes, quando a conexão não está muito boa, o vídeo sobrecarrega aqui, omite. E aí, a gente, desligando a câmera, resolve o problema do áudio. Pelo menos ameniza aí o problema do áudio. Pronto. E aí, eu falei até essa parte aqui do fator de correção, tudo bem? Já dado para... Pode ser também, gente, dar uma saídinha em volta que pode melhorar. E aí, essa diferença de energia mecânica entre um ponto e outro durante o escoamento do fluido, essa diferença aqui de energia entre um ponto e outro, vai ser justamente, né, essa diferença aqui entre o calor e a energia, quando o fluido, ele se movimenta, que é a nossa perda de carga. Tá ok, gente? Me digam aí, se qualquer coisa se falhar, tá? Eu estou um pouco rouca, mas acho que não foi isso, não. Beleza. Saldanha, obrigada. Uma coisa que é importante a gente lembrar, é uma equação... Não é uma equação nova, né? A gente vê essa equação aqui na segunda unidade, quando a gente estava falando de energia. E o que é importante a gente lembrar também, né, reforçar a unidade, porque a gente pode ter na unidade, ou na dimensão de comprimento ao quadrado por tempo ao quadrado, né, que é quando a gente trabalha aí com a pressão, dividido pela massa, gravidade vezes a energia aí, a posição, e a energia cinética, né, então a gente vai ter no final uma unidade de comprimento ao quadrado por tempo ao quadrado, ou, se a gente divide tudo isso aqui pela gravidade, né, todos esses termos aqui pela gravidade, a gente vai ter uma dimensão diferente, que é, né, a dimensão em metros, em comprimento, dimensão de comprimento, que a unidade é metro, né, então é a perda, né, por gravidade aí, por peso de fluido. Eu prefiro trabalhar com a dimensão de metro, é muito mais usual do que a de comprimento ao quadrado por tempo ao quadrado, e a gente já trabalha com essa dimensão desde a unidade 2. O que eu gosto de mostrar as duas, porque em alguns livros vocês veem nessa dimensão, né, a diferença é só que uma está por peso do fluido e a outra não, né, e também o que difere é que a representação aqui é o H maiúsculo, HP, e aqui o H minúsculo, HP. Então, essa dimensão aqui vai ser em metro, a unidade mais usual é dessa perda que a gente vai encontrar, ou a dimensão de comprimento, a unidade mais usual é metro. E essa perda, né, de carga que a gente fala, tanto, por que é que ela ocorre? A gente vai falar de vários fatores ainda, que foi uma outra pergunta que eu deixei aqui para vocês na aula passada, mas basicamente, gente, se a gente tem variação de pressão, né, em um duto, de um ponto para o outro, a gente vai ter perda, né, então se a gente tem variação de pressão, a gente vai ter perda, se a gente tem variação de elevação, a gente vai ter perda, se a gente tem variação de velocidade de um ponto para o outro, a gente vai ter perda, né, se a gente não tivesse perda de carga, se isso aqui não existisse, né, simplesmente a gente diria que essas energias aqui no ponto 1 seria igual a energia no ponto 2, basicamente a nossa equação de Bernoulli, mas o nosso fluido agora, ele é real, ele tem viscosidade, e aí se tem viscosidade, a gente vai ter, sim, a necessidade de calcular essa perda de carga. Estão esquecendo aqui, né, do nosso fator de correção. Dentre os fatores, né, José trouxe aqui, que é digitado aqui, alguns fatores, eu perguntei para vocês, ah, me digam alguns fatores que influenciam a perda de carga. E aí José trouxe alguns aqui, Saldanha trouxe alguns aqui, deixa eu só ver que eu entrei no chat depois. Então ele falou aqui que é devido à velocidade, ao atrito, ao tipo de escoamento, que é o número de Reynolds, falou também que a perda é dividida entre primária e secundária, são os dois tipos de perda. Mas me digam aí, vocês se pesquisaram, se não pesquisaram, foi uma das perguntas que eu deixei, mas quais são os fatores que vocês acham que influenciam essa perda de carga? Oi, me escutam? Quais são esses fatores? Estão me escutando, gente? ou agora eu falhei de vez? Falei de vez, foi? Oi, oi, me escutam? Sim, José já tinha colocado alguns fatores, acho que ninguém aí quer falar, né? Vocês estão bem... Vamos lá, então. A viscosidade é um dos principais fatores que influenciam a perda de carga. A gente tem também o material empregado, então, o tipo de material, se vai ser PVC, ferro, se a gente tem também fabricantes diferentes, apesar do material ser o mesmo. A rugosidade, ela vai ser diferente, a gente vai ter rugosidade diferente devido ao processo de fabricação, rugosidade nada mais é do que a aspereza do conduto. O diâmetro interno também, ele é bem importante, lembrando que quando a gente fala diâmetro, é o interno, é a área livre onde o fluido escoa. Então, quanto maior for o meu diâmetro, menor será a minha velocidade. E quanto menor a velocidade, menor vai ser a perda de carga. A relação é direta, velocidade e perda de carga. Quanto menor o meu diâmetro, maior o meu número de Reynolds, maior a minha velocidade, e maior é a perda de carga. Então, esse é um fator que influencia bastante na perda de carga. O comprimento do conduto, com o mais longo, o maior vai ser a perda. A quantidade também de conexões, quantos joelhos, quantos tês, quantos... Isso depende também quando eu falo de válvula, porque existem diferentes tipos de válvula. Válvula de pé com crivo, válvula de borboleta, que a gente vai diferenciá-las quando chegar na perda de carga localizada. O regime de escoamento também, se é laminal turbulento, se a velocidade influencia, então ela também vai influenciar no regime, que vai influenciar na perda de carga. As técnicas de assentamento, que podem causar algum tipo de amassamento, algum tipo de dano também ao conduto. O estado de conservação dessas paredes, então a gente pode ter aqui situações de incrustação, corrosão ou tuberculização. que isso afeta tanto a área livre quanto a rugosidade da parede. Se há algum tipo de revestimento interno, algum tipo de medida protetora também durante o funcionamento, isso vai influenciar na perda de carga. A rugosidade, como eu disse anteriormente, que é um dos fatores que influenciam a perda de carga, nada mais é do que uma média dessas asperezas internas do conduto. Isso depende do material. Então, a depender do material aqui, a gente vai ter uma rugosidade aparente, diferente. Geralmente, essa rugosidade aparente é dada em pés ou em milímetros. Mas o que interessa para a gente é a rugosidade relativa, que é quando a gente divide a rugosidade aparente pelo diâmetro do conduto. Ela vai ser bem importante para a gente usar o nosso gráfico de mood e calcular o fator de atrito. Então, a rugosidade que depende do material, que depende do tipo de fabricação daquele conduto, é um fator também bem importante para a perda de carga. A gente pode usar as tabelas, como também pode usar esses ábacos aqui, de rugosidade, onde a gente tem diâmetro, e cada reta dessa aqui também vai representar um tipo de material. sempre o diâmetro hidráulico. Isso, Saldanha. Sempre o diâmetro hidráulico. A gente vai trabalhar agora... Falei diâmetro. É o diâmetro hidráulico que depende da geometria do conduto. E aí a gente consegue calcular aqui essa rugosidade relativa por meio desses ábacos. É só traçar aqui do diâmetro até o material. Vamos supor que seja esse material aqui. Venho para a esquerda. Nesse meu eixo, eu tenho uma rugosidade relativa já nessa tabela. Esses condutos, de acordo com a rugosidade, eles são classificados em lisos. Quando eu digo que o conduto é liso, eu estou dizendo que essa resistência ao escoamento, ela vai depender somente do número de Reynolds, e não da rugosidade. A gente tem uma outra classificação que é semi-rugoso, quando essa resistência, ela vai depender de Reynolds e também da rugosidade absoluta, não, é relativa, né? É a relativa que depende da absoluta desse conduto. E o rugoso, onde Reynolds, onde Reynolds, ele já não influencia nessa resistência, o que vai influenciar essa resistência ao escoamento é justamente essa rugosidade relativa. Então, é bem importante a gente conhecer essa classificação aqui do escoamento, conhecer se o conduto é liso, né? Semirrugoso ou rugoso. Então, eu deixo sempre isso bem claro para vocês aí na questão, porque, a depender do tipo de material, o nosso fator de atrito, representado pelo Fzinho aqui, né? ele vai depender de Reynolds ou da rugosidade relativa ou dos dois. E aí, a gente vai usar o nosso gráfico de Moody agora, né? Esse gráfico é um gráfico que ele relaciona, né? O número adimensional de Reynolds e a rugosidade relativa, aqui do lado direito, e nos permite calcular o fator de atrito, né? Então, ele é um gráfico aí onde o fator de atrito vai variar de 0 a 0,1, tá, gente? Então, quando vocês... A gente pode usar o gráfico de Moody ou pode usar as fórmulas também empíricas, eu vou mostrar todas as fórmulas, só peço que vocês sempre façam pelas duas fórmulas, pelo gráfico, né? E também pela fórmula. É bem importante a gente trabalhar com segurança aí, porque o fator de atrito é um dos primeiros cálculos que a gente faz para calcular, por exemplo, para dimensionar uma bomba, para dimensionar uma máquina. Como é que a gente usa esse gráfico? Eu vou demonstrar aqui, mas também quando a gente for fazendo as nossas questões, né? Para vocês prestem bem atenção aqui, porque quando a gente for fazer nossas questões também a gente vai, né? Seguir usando aqui o gráfico de Moody. Então, aqui são as minhas retinhas que eu gosto de trazer para enxergar melhor, tá? Sugiro que vocês imprimam, né? Ou tenham assim, digital também para poder fazer como eu vou demonstrar aqui. Cada, né? A gente tem aqui o número de Reynolds. Cada linha dessa pontilhada na vertical representa o número de Reynolds, né? Então, aqui está em escala log, né? Aqui é 1 vezes 10 a 5 na vertical. Então, a próxima linha pontilhada na vertical vai ser 2 vezes 10 a 5, 3 vezes 10 a 5, 4 vezes 10 a 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 vezes 10 a 5 até a gente chegar em 10 a 6. Aí a mesma coisa, 2 vezes 10 a 6, 3 vezes 10 a 6, 4, até chegar em 10 elevado a 7. Então, cada linha aqui na vertical pontilhada vai representar o número de Reynolds. Já essas curvas aqui, elas vão representar a rugosidade relativa. Então, a depender da rugosidade relativa, a gente vai cruzar essas duas informações, certo? Então, vou dar um exemplo aqui. se Reynolds deu 2 vezes 10 a 5, que está aqui, a minha rugosidade relativa deu 0,02, por exemplo. Então, eu vou encontrar a interseção entre essa rugosidade e o número de Reynolds. Quando encontrar a interseção, eu vou traçar aqui essa reta azul para a esquerda, onde a gente vai ter o fator de atrito. Vocês podem dizer, professora, mas não vai dar exato, aqui vai dar mais ou menos 0,025, ou 0,026. Mas essa diferença aí na terceira, a casa decimal, não vai causar tanto prejuízo aos nossos cálculos. Outra pergunta também, que sempre tem. Professora, se der, por exemplo, 0,0025, que é um valor aqui, ou qualquer valor entre esses dois que a gente tem pré-definido aqui no gráfico de Moody. A gente vai, traçar aqui uma curva paralela, paralela à curva inferior, até encontrar a nossa interseção para esse valor de rugosidade. Essa última curva aqui de baixo, ela vai representar os tubos lisos, aqueles tubos de baixíssima rugosidade. Então, o Reynolds deu 3 vezes 10 a 6, mas o tubo é liso. A interseção está aqui, o meu fator de atrito será 0,00098, um valor aí próximo de 0,01. Para regimes laminares, representado aqui, por esta reta. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. O número de Reynolds deu laminar. Então, eu vou aqui, vou usar aqui o meu Reynolds. com a reta do regime laminar e vou encontrar o fator de atrito. Pergunta, gente, se vocês entendam aqui esse gráfico de molde, a gente vai aplicar aqui também, treinar e olhar para esse gráfico de molde. Deixa eu ver se está dando tudo certo aqui nessa aula. Sim, sim, Saldanha, posso sim. Um minuto. Vou fazer um negócio aqui, dois minutinhos. Vou colocar esse gráfico aqui. Vou colocar esse gráfico aqui. vou botar aqui. Pronto, o tubo liso ele é representado por essa última curva aqui. Então, quando disser o tubo é liso, a gente simplesmente precisa conhecer o número de Reynolds. Né? Vamos supor que o número de Reynolds seja aqui. Aqui. a interseção vai ser nessa minha última curva para que a gente encontre o fator de atrito. Compreendido? A gente vai trabalhar mais com esse fator de atrito. E aí, como dito, existem duas, dois tipos de perda de carga. Saldanha até trouxe aí das nossas duas perguntas deixadas na aula passada. Existe a perda de carga distribuída. Eu gosto de chamar de distribuída, tá, gente? Mas em alguns livros vocês veem também o termo contínuas ou perda de carga principal. Essa perda é causada pelo movimento do fluido ao longo de uma tubulação retilínea, uma tubulação uniforme, de mesmo diâmetro, independente dessa posição. Na perda de carga localizada é aquela que ocorre nos acessórios. Então, toda vez que o fluido passa no acessório, tem uma rotação, uma mudança de sentido, de direção do fluxo, existe uma perda de carga localizada. também chamada de singular, secundária, acidental, ou também de perdas menores, né, porque o seu valor vai ser menor do que a perda distribuída. Se a gente fosse determinar aqui, né, nessa imagem, então a gente teria perda de carga distribuída aqui nesses trechos de tubulações aqui, retilíneas, né, que eu tô circulando aqui. Ah, tem aqui também uma distribuída do ponto 1 até o ponto 2, tá, e a gente vai ter as perdas de carga localizada nas válvulas, nas curvas, né, em todos os acessórios. Se, é, esse nosso volume de controle, esse ponto de análise, ele tiver, por exemplo, na entrada do fluido na tubulação ou na saída do fluido na tubulação, o fluido, ele também perde carga localizada, né, quando ele entra e quando ele sai do conduto. E aí, essa perda de carga, ela vai ser, a total, ela vai ser o somatório da perda de carga distribuída, mais a localizada. né, então, hoje a gente vai aprender sobre a perda de carga distribuída e na aula da terça-feira que vem, vamos falar de perda de carga localizada. Então, sempre que a gente analisar esse escoamento interno em condutos, a gente vai precisar determinar todas essas perdas que ocorrem entre o ponto 1 e o ponto 2 de análise. Existe também uma perda chamada de perda de carga unitária, né, que é quando a gente divide a perda de carga total pelo comprimento do conduto, né, isso aí vai ser unitário, então, se vocês, a depender aí, né, do caminho aí que escolherem, por exemplo, forem trabalhar com instalações hidrossanitárias, é bem usual utilizar-se a perda de carga unitária. E aí, com mais foco, né, na perda de carga distribuída, já foi dito que essa perda que ocorre ao longo da tubulação, existem duas formas de calcular essa perda de carga distribuída, lembrando que é uma perda que ocorre devido a atrito, ao efeito da viscosidade, e que a gente vai considerar também que esse escoamento ele esteja plenamente desenvolvido ao longo dessa tubulação. se voltarmos na nossa equação total definida para que a gente calcule a perda de carga, isso aqui, HD mais HL é o nosso HP, é a nossa perda. Essa forma que eu vou demonstrar para que a gente calcule a perda de carga independe do tipo de regime, tanto para o regime laminar como para o regime turbulento. Então, se a gente vai ter uma área constante, se é nos trechos de mesma área, a minha energia cinética será igual. Só lembrando, pessoal, que se porventura no sistema onde a gente está estudando, a gente tem trechos de diâmetros diferentes, a gente precisa calcular parte a parte dessas perdas de carga distribuídas ao longo do conduto. O que eu digo calcular parte a parte é calcular separadamente. Porque se muda o diâmetro, muda a velocidade, vai mudar todos os outros parâmetros. Não vou ter, claro, a perda localizada, estou falando apenas de perda distribuída ainda. Se o tubo estiver na horizontal também, a energia potencial e a energia de posição também vai ser anulada, porque do plano horizontal de referência até o centro de massa a gente vai ter a mesma altura, mesma elevação. E finda, então, que a nossa perda de carga distribuída será igual à variação de pressão dividido pelo peso específico. então, essa perda de carga distribuída devido ao atrito, ela vai ocorrer em uma tubulação diária constante e ela pode ser encontrada por meio da variação de pressão. existe uma outra forma de a gente calcular também essa perda de carga distribuída quando a gente desconhece essa variação de pressão. a gente já usou essa equação que a gente já conhece desde a segunda unidade mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe esta forma de calcular e existe a forma que é usando a equação universal que eu vou mostrar já já para vocês. Vamos fazer esse exercício por favor lápis calculador em mão vamos fazer esse exercício para que a gente fixe essa parte de perda de carga distribuída esse exercício ele fala que deve realizar uma experiência para determinar a perda de carga entre o ponto A e o ponto B que está distante 150 centímetros a tubulação tem um diâmetro de 7 milímetros e a variação de pressão pode ser encontrada por meio do manômetro é dada a densidade do mercúrio e a massa específica da água então o que ele quer é a perda de carga distribuída e a gente tem como calcular essa variação de pressão usaremos aqui HD igual a variação de pressão dividido pelo peso específico e aí a gente vai ter esses monômetros né formas de calcular essa variação de pressão entre os pontos e encontrar essa perda de carga distribuída se a gente faz aqui a nossa equação monométrica né a gente tem que PA mais né eu estou descendo o somo essa coluna de água menos essa coluna de mercúrio igual a PB né eu desprezei nessa região aqui em vermelho ela tem a mesma altura né mesma altura mesmo fluido tem a mesma pressão então quando a gente soma descendo e subtrai aí subindo elas vão acabar sendo longas então a nossa equação monométrica ficaria desta forma PA mais a pressão da coluna desse fluido água menos a pressão da coluna de mercúrio igual a PB calculem esse valor de essa diferença de pressão por favor a a Amém. Amém. Menos, José. Mais, não. Faltou aí um zero. Ó, muito cuidado, porque quando a gente tem a densidade relativa, pessoal, a gente precisa multiplicar pela massa de referência e pela gravidade para encontrar o peso específico. Que é peso específico. E aqui a gente tem a massa específica, é preciso multiplicar pela gravidade para encontrar o peso específico da água. Faltou alguma dessas partes, José? Propriedade dos flúteos, fiquem bem atentos aqui a essas propriedades. Então, PA menos PB vai dar 46.620 pascal. Quando a gente divide isso pelo peso específico da água, porque é quem escoa no conduto, vai resultar numa perda de carga distribuída de 4,662 metros. Então, quando a gente conhece essa variação de pressão, entre um ponto e outro, né? Ou é possível encontrar, como a gente fez aqui com a equação monométrica, a gente calcula essa perda de carga distribuída por meio da variação de pressão. Se tiver na horizontal, gente, a gente despreza o Z1 e o Z2, tá? Mas se esse tubo não tiver na horizontal, tiver uma elevação, é importante a gente considerar o Z1 e o Z2. Somente a energia cinética vai aí. Caso a gente não conheça essa variação de pressão, a gente consegue também calcular essa perda de carga distribuída utilizando a equação universal da perda de carga, ou a equação de Darcy. Essa equação nos permite encontrar a perda de carga distribuída conhecendo o fator de atrito, que é aquele fator que a gente encontra no gráfico de Moody. Mas eu vou mostrar também aqui as formas empíricas, né? De calcular esse fator de atrito. Que para o regime laminar, e aí botem isso lá bem grande aí, por favor. Para o regime laminar, esse fator de atrito, ele é 64 dividido pelo número de Reynolds. E isso é somente, gente, para o regime laminar. Vamos falar já já para o regime turbulento. Então a perda de carga distribuída vai ser o fator de atrito vezes o comprimento dividido pelo diâmetro vezes a energia cinética. Anota, porque isso aqui vai ser uma das nossas fórmulas principais desse conteúdo. Então, vamos lá. Obrigada, Fabiane. Vamos fazer aqui uma questão, né? Para já praticar essa perda de carga distribuída utilizando a equação universal. Primeiro ela pergunta quais os fatores, né? Já citamos aí vários fatores que influenciam a perda de carga. E pede que a gente determine a perda de carga em uma tubulação de 150 milímetros de diâmetro, 30 metros de comprimento, onde o fluido escoa com a velocidade de 4 metros por segundo. Aqui é dada a rugosidade relativa, massa específica do fluido e a viscosidade dinâmica. Então, pessoal, é quase um roteiro, né? Para a gente calcular... Existe um roteiro, óbvio, para a gente calcular essa perda de carga distribuída, mas a gente deve começar da velocidade. Conheço a velocidade. Ok. Vamos calcular o número de Reynolds. Calculei o número de Reynolds, aí eu vou precisar conhecer a rugosidade relativa também. Depois calcularemos o fator de atrito e depois a perda de carga distribuída. Nesse caso, ele já deu a velocidade de 4 metros por segundo. Vamos calcular o número de Reynolds. Todas as outras variáveis para a gente calcular a perda de carga distribuída, a gente já tem, ó. L de velocidade, aqui duas vezes a gravidade. O que a gente precisa, então, é saber o número de Reynolds, porque se ele for laminar, vamos usar o fator de atrito, 64 dividido por Reynolds. Se não, vou mostrar já como é que a gente calcula, caso não seja laminar. E aí Obrigado. 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 Como assim direto? A gente precisa primeiro calcular Reynolds. Então, Reynolds vai ser velocidade vezes diâmetro vezes a massa específica dividido pela viscosidade. O fator de atrito é que nunca ele vai dar maior do que 0,1. Então, anotem isso no rodapé do caderno. Como assim direto, Saldanha? Não entendi quando você falou assim, fiz direto. Calma, Saldanha, faz de novo. O que houve com a calculadora de você? Não, não Saldanha, mas tem alguma coisa errada aí para calcular esse fator de atrito. Quanto deu Reynolds? Tem algum parênteses aí que não está no lugar certo, pelo visto. Não. Dá 786,25. Poxa gente, quanto valor diferente é esse? Eu estou entendendo o que está acontecendo aí com essa calculadora de vocês hoje. Aí sim, quando a gente faz 64 dividido por Reynolds vai dar 0,08139. Com o fator de atrito, a gente já consegue então calcular a perda de carga distribuída usando a equação universal. Tchau. 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 a variação de pressão, a gente calcula a perda pela equação universal. Aqui era uma pausa, mas como a gente ainda tem tempo, vou seguir falando aqui da perda de carga, vou passar um minutinho, vou trazer aqui para o regime turbulento. Quando o regime for turbulento, essa perda de carga distribuída, ela vai ser calculada pela mesma fórmula de Darcy, pela equação de Darcy, fator de atrito vezes LD por D vezes a energia cinética, mas esse fator de atrito, a gente não consegue analisar, ou não consegue encontrar de uma forma linear, nem direta, como o fator de atrito para o regime laminar. Para essa determinação, precisa análise dimensional e experimentos, análise dimensional no nosso conteúdo anterior, usando todas essas variáveis aqui, diâmetro, comprimento, velocidade, massa específica, viscosidade e rugosidade. Então, fazendo análise dimensional para compreender a variação de pressão, com todas essas variáveis aqui, independente, chega-se à conclusão, ao resultado de que esse fator de atrito, para um regime turbulento, ele vai depender do número de reinos e da rugosidade relativa. E isso é justamente o que o gráfico de Moody nos mostrou. No gráfico de Moody, a gente tinha no eixo X, o reinos, no eixo da direita, a rugosidade relativa, e no eixo da esquerda, o fator de atrito. Então, a gente vai usar o nosso querido gráfico de Moody, para calcular o fator de atrito quando a gente estiver trabalhando com regimes turbulentes. E para escoamento laminar, usaremos aí diretamente 64, dividido pelo número de reinos. Mas, vale ressaltar, que além do gráfico de Moody, a gente tem também equações empíricas para calcular esse fator de atrito. O que eu peço cuidado é que vocês prestem bem atenção na hora de calcular usando as equações, porque vocês vão ver que as equações não são tão pequenas, tem log, né, expoentes ali, então, a gente precisa tomar muito cuidado na hora de calcular esse fator de atrito para o regime turbulento. principalmente, porque para o regime turbulento, a rugosidade relativa, ou a, perdão, quando a gente está trabalhando com o regime turbulento, a rugosidade relativa que vai nos dizer se o tubo é liso, semi-rugoso ou rugoso, é preciso ser conhecido. E esse cálculo é direcionado de uma forma, né, para cada tipo de rugosidade. Então, primeira coisa, o regime é turbulento, né, a gente está trabalhando com tubos lisos, a gente tem, né, duas possibilidades aí de calcular o fator de atrito. Primeiro, Blasius, que é para um Reynolds entre 4.010 a 5, maior que isso, a gente vai usar a equação de Drouin e Meck-A, né, para valores aí acima aí de 10 a 5. Aqui diz vezes 3 a 10 a 8, né, mas é porque não existe para outro tubos lisos uma outra equação empírica. Então, a gente pode usar para tubos lisos ou aquela última curva do gráfico de Mood, para tubos lisos, ou uma dessas duas equações, a depender do número de Reynolds. Essa é somente para tubos lisos. Para tubos semi-rugosos, a gente pode usar a equação de Collabruz. Essa equação é um procedimento iterativo no Excel, no Excel, que conseguiria resolver bem rápido. Mas observe que a gente precisa conhecer a rugosidade, o Reynolds, né, supor um valor de um fator de atrito aqui, um chute inicial, até encontrar um valor igual desse fator de atrito. É muito mais demorado, né, mas é possível. E a gente usa um procedimento explícito, né, que é o direto. Essa equação que eu acabei de circular, né, é a que a gente vai usar para calcular o fator de atrito, regimes turbulentos em tubos semi-rugosos. Aqui observe que o fator de atrito, ele vai depender da rugosidade relativa e do número de Reynolds. Só tomem muito cuidado na hora de calcular, na hora de mensurar esse fator de atrito. E eu peço, inclusive, na prova, que vocês façam tanto pelo gráfico de Moody, quanto pelas fórmulas. É para garantir aí que, por favor, vocês não errem na hora de calcular o fator de atrito. O fator de atrito, ele é o primeiro passo para a gente calcular a perda de carga distribuída, onde depois a gente vai jogar na nossa equação da energia geral, né, energia mecânica geral, para depois a gente calcular a potência da bomba. Então, observe, se a gente comete o erro lá no início, que é de calcular o fator de atrito, a gente compromete todo o dimensionamento do sistema, né, que vai movimentar o fluido de um ponto para o outro. Por último, o tubo rugoso, né, a gente falou do semi-rugoso. Quando o tubo, ele for rugoso, a minha, o meu fator de atrito, ele vai depender apenas da rugosidade relativa e pode, além do gráfico de Moody, ser calculado pela equação de Von Karlo. São muitas equações, gente, inclusive, assim, eu até sugiro que vocês façam, né, um fluxograma, uma folha de fórmula mesmo, direcionando o que é cada um desses, para que vocês não se percam na hora de calcular, na hora de responder as questões. E a nossa atividade também, que não vai ser mais no PEP simulador, ela vai exigir que vocês criem uma planilha, né, uma planilha inteligente com esses cálculos aí. Então, já vai criando, já vai planilhando isso. Isso vai facilitar a vocês, na hora de fazer, né, a questão exata do personário também, de conferir os resultados que vocês vão encontrar manual, com essa planilha em Excel. Vamos fazer um exercíciozinho. Estou fazendo ainda mais uns dois aqui, antes da gente terminar a nossa aula. Ele é simples, eu peço que vocês cuidem aí no cálculo, por favor, né. Cadê Vitor? O Vitor está aí também ainda, Vitor participando, Sávio, Gabriel. Somos poucos, mas vamos nos manter aqui firmes e fortes. Noemi também chegou aí, José Oliveira, André, Gabriel. Dá cinco minutos, menos de cinco minutinhos, mas para a gente começar aí a calcular reino, dizer o regime, né. Se ele já fala aqui, pede para que a gente calcule a perda de carga entre o ponto 1 e 2, ele já diz que o tubo é de PVC liso, dá viscosidade cinemática do fluido, da água, a velocidade de escoamento e a massa específica. Então, primeira coisa, ele já deu velocidade, vamos calcular o número de reinos para calcularmos o fator de atrito e aí sim calcularmos a perda de carga distribuída. Certo, Noemi? Vamos lá, número de reinos. Observe que o que ele deu foi viscosidade cinemática, tá? Obrigado. 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 Então, a gente tem a velocidade, o diâmetro, a viscosidade cinemática. Obrigado. Obrigado. O reino, isso, Vitor, muito obrigada, vai dar 3,97 vezes 10 a 6. É a dimensional. É sempre bom deixar em notação, gente, para que a gente volte lá no gráfico de Moody. Deixa eu ver se tem um gráfico de Moody aqui. Pronto. aqui no gráfico de Moody. Então, se o tubo é liso, a gente vai usar essa última linha, né, curva aqui. Aqui é 1 vezes 10 a 6, aqui é 2 vezes 10 a 6, aqui é 3, tá? E aqui é aproximadamente 4 vezes 10 a 6, né? Sempre seguindo essas linhas pontilhadas na vertical. Então, a interseção está aqui com essa nossa curva para tubos lisos, a mais baixa aí. E esse fator de atrito vai dar aproximadamente 0,009. Aqui, pelo gráfico de Moody. Ah, era 80, José. Vamos voltar lá para calcular pela fórmula também. Aqui é 80 centímetros de âmbito. Pela fórmula, a gente tem duas opções para tubos lisos. Como deu 4 vezes 10 a 6, aproximadamente, a gente vai usar a equação aqui de Dream e MacArts. Então, com essa equação aqui para esse número de Reynolds, observem que pelo gráfico de Moody e pela fórmula, a gente encontra aí um valor, né, que se difere aí só na quarta casa decimal em diante. Com o fator de atrito, calculamos, então, a perda de carga distribuída. Calculem usando os dois fatores de atrito, pela fórmula e depois pelo gráfico de Moody, para a gente ver essa diferença. É pouca, mas dá sim uma diferença. E aí eu peço que vocês deem prioridade a calcular a perda de carga distribuída usando o fator de atrito encontrado pela fórmula. E aí a perda de carga distribuída com o fator de atrito encontrado pela fórmula. E aí Não, só ganha. Lembrou do quadrado aqui da energia cinética? Não, só ganha. Não, só ganha. Usando aí o 0,009, que é o gráfico de Mood, 140,6 metros. Essa diferença é pouca, né? A gente tá falando de uma perda que ocorre em 10 quilômetros de conduta. Mas prefiro ainda que a gente adote o fator de atrito calculado aí pela forma. Dá até que a gente fazer mais uma. Vamos lá. Vamos fazer essa. Essa é legal porque é de um duto quadrado. É diferente. A gente tá sempre trabalhando com circular. Então, vamos lá. Essa questão, ele fala de uma instalação de ar-condicionado. É requerida uma vazão de 35 metros cúbicos por minuto de ar. Em condições aí padrão, ele dá as propriedades aqui. Ele é um duto quadrado fabricado de chapa de aço fina. É dada que a rugosidade absoluta é quadrado com 0,3 metros de lado. Determine a queda de pressão para um trecho de 30 metros de um duto na horizontal. Essa questão é muito boa. Observe. Ele quer a variação de pressão. A gente não tem como encontrar a variação de pressão. Mas ele nos dá informações suficientes para calcularmos a perda de carga distribuída pela equação universal. Depois que eu calcular a perda de carga distribuída pela equação universal, acharemos a variação de pressão. Primeira coisa, ele deu a vazão. Então, observe. A gente vai ter que primeiro... Com a vazão, a gente vai precisar calcular a velocidade. Vazão. Primeiro transformar de minutos para segundos. Depois, calcular a velocidade, que vai ser vazão por área. Depois, calcular o número de reinos. O fator de atrito. Na verdade, não. Antes do fator de atrito. Tem a rugosidade relativa. Depois, o fator de atrito. Depois, HD. Para depois calcularmos a variação de pressão. Então, nesse caso, ele não tinha dado a velocidade. A gente vai precisar calcular essa velocidade. Transformando aí de minutos para segundos. Minutos tem 60 segundos. A área é um duto quadrado. Então, 0,3 por 0,3. E aí? Vamos precisar calcular Reynos. Observação. Reynos aqui, ele vai ser velocidade vezes o diâmetro hidráulico de um duto quadrado. O diâmetro hidráulico de um duto quadrado é o lado desse diâmetro, que é 0,3. Ou o lado dessa geometria, que é 0,3. Vezes a massa específica, dividido pela viscosidade dinâmica. E aí, Reynos vai dar 1,65, aproximadamente, vezes 10 a 5. Regime turbulento. Não tem aqui especificando, mas quando ele não deixa claro que é liso, a gente vai considerar semi-rugoso. Então, peguem essa dica. Quando não deixar claro na questão que é liso, consideraremos semi-rugoso. E usaremos aí a nossa equação para regimes turbulentos, turbo-semirrugoso. Ezinho sobre d. Então, a gente vai ter a rugosidade absoluta dividido pelo diâmetro hidráulico, que é o próprio lado. Lembrando de trabalhar sempre com as unidades, porque ou tudo em metro, ou tudo em milímetro. Adotando aqui tudo em metro. Então, aqui é a rugosidade relativa, o número de Reynos, para a gente calcular o fator de atrito. Podia ser pelo gráfico de Moody, sim, mas o ideal é que a gente sempre faça também com a fórmula, porque a gente vai ter mais casos decimais aí a considerar para calcular esse fator de atrito. Agora, com o fator de atrito, já conseguimos, então, calcular essa perda de carga distribuída usando a equação universal da perda de carga. Com esse valor da perda de carga distribuída, a gente vai calcular a nossa variação de pressão. A gente já tem a massa específica, multiplica com a gravidade e encontra o peso e encontra, então, a nossa variação de pressão. que vai dar 44,6 pascal. Perguntas, pessoal? Olha que a gente fez um exemplo diferente, né? Para todo o semi-rugoso. E aí Tranquilo? Na próxima aula, então, a gente segue falando de perda de carga, certo? Não esqueçam que já tem uma lista no CIGAR desse conteúdo, então, já dá para onde perguntar lá, perda de carga distribuída. Vocês já conseguem aí fazer, né? E a gente vai falar de perda de carga localizada na próxima aula, de sexta-feira, e quinta-feira a gente vai falar de dimensionamento de bomba. Para finalizar o nosso segundo assunto aí principal da emenda, eu vou passar a lista, tá, gente? Só um minutinho. A lista de presença está no chat, peço que vocês assinem. Vitor, pode assinar também, como você viu nessa aula, tá? Valeu, sim, Saldanha. Valeu, sim. Só Saldanha ganhou, né? Pelo visto. E tô sempre que precisar, tá? Fique à vontade, os assuntos também andando bem certinho. Bom final de semana, pessoal. Se cuidem, saúde. E tiram um tempinho do final de semana para estudar. Nossa prova já é dia 9 de setembro. Falei certo agora, Saldanha. Falar com a cabeça lá em outubro já. Boa noite a todos, bom final de semana. Boa noite a todos, bom final de semana.